A lição está sendo aprendida pouco a pouco. Você tem que cuidar do rio para você sobreviver, para não poluir, para a gente não ficar sem água, economizar a água e reciclar as coisas que você, em vez de você jogar no rio, você recicla e pode fazer coisa que você nem imagina. E pode mesmo. As roupas, cenários e adereços que serão usados na apresentação de fim de ano dessa turminha foram feitos por eles mesmos com material reciclado. Durante todo o ano, eles aprenderam sobre a importância de se preservar o meio ambiente por meio do projeto Eco. A iniciativa faz parte do programa social Ser Parte. É uma oportunidade para crianças e adolescentes de participar de diversas atividades. Oferecemos oficinas de percussão, flauta, artes plásticas, atividades esportivas, teatro e apoio escolar. Além de uma biblioteca e diversos outros serviços também para os familiares. O espetáculo envolve todo mundo. As meninas da dança já estão ensaiando a coreografia com o figurino feito no capricho. Só de ouvir o batuque, a gente sabe que a música também está no ponto. E até alguns dos instrumentos foram feitos pela meninada. Eu fiz um chocalho com a embalagem de acute, com as bolinhas de miçanga e durex. E esse aqui é outro tipo de chocalho com tampa de garrafa pet e barbante. Aqui, todos estão empenhados trabalhando nos últimos detalhes. Por enquanto, essa esfera cheia de copinhos descartáveis não é nada. Mas daqui a pouco vai ser transformada neste lindo colibri, que vai ajudar a compor o cenário do espetáculo. E não são só as cores que encantam. A responsabilidade de fazer parte da preservação ambiental faz toda a diferença na vida dessa garotada. O nosso tema deste ano é ecologia e meio ambiente. E no momento em que as crianças estão trabalhando com sucatas e montando o próprio figurino do nosso espetáculo, eles estão aprendendo a reutilizar materiais, a preservar a natureza. E isso eles levam para casa. A ideia é pensar globalmente e agir localmente. Então, transformar suas vidas através dos valores que eles aprendem aqui no Serparte. Você mesmo que produziu os figurinos, as peças que vão ser usadas no cenário. O que você sentiu? Feliz, emocionada, porque eu sabia que essas coisas iam ser jogadas fora. Então, por isso a gente reciclou. 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 Obrigado.